Perdi a vida Perdi a vida e daria Outra vida e tentador Para voltar de novo à vida Lá em que tinha o teu amor Para voltar de novo à vida Lá em que tinha o teu amor Antes queria ser ceguinha Não ver as pedras do chão Antes queria ser ceguinha Não ver as pedras do chão A trilhar assim sozinha As pedras da solidão A trilhar assim sozinha As pedras da solidão Sempre andando devagar Na escuridão que tu levas Sempre andando devagar Na escuridão que tu levas Passo a vida a procurar Uma luzinha nas trevas Passo a vida a procurar Uma luzinha nas trevas Não julgues lá que me levas Na rota da tua cruz Não julgues lá que me levas Na rota da tua cruz Agora só tenho trevas Eres tu a minha luz Agora só tenho trevas Eres tu a minha luz Ja, eu te grito Não julgues lá que me levas Não julgues lá que me levas Não julgues lá que me levas